Fala galera, tô de volta aqui pro Pokémon Platinum, e talvez esse aí seja o último vídeo da campanha. Ainda vai ter os vídeos de lendários, então não tivo o último vídeo do jogo, né? Mas aqui da campanha de tudo que faz parte da história, eu acho que seria. E bom, paramos aqui no... nessa Survival Area aqui, né? E eu dei uma treinada nos meus pokémons. Eu dei uma treinada porque eu planejo enfrentar a revanche da Elite 4, eu até esqueci de curar ele depois de ter treinado. Só que bom, eu dei uma treinada no jogo acelerado, né? Puta que pariu, iria demorar muito, e mesmo assim demorou, cara, tava perdendo a paciência já. Mas ó, eu não usei nenhum hair candy, porque se precisar, eu tenho. Eu tava usando o Versus Fikers pra procurar batalha contra outros treinadores que eu já lutei, Então, como eu era treinador, pelo menos tava vindo um pokémon forte. Mas eu tenho 18 hair candy, cara, muito. Mas eu não... não usei nenhum hair candy. E agora, bom... Ó, vamos ver. Eu vou treinar com o Magnet ali, o item pra... Pra... Bufar a Taca Elétrica. Agora eu vou treinar com o item pra bufar solo. Item de bufar grama. Bufar água. Bufar veneno. E bufar fogo. Ou seja, todos estão com o item que vai bufar algum... Ah, opa. Eu buguei aqui. Algum tipo. Tipos que são... Tipos deles. Mas bom, o Luxury tá na frente. E como eu disse que eu dei uma treinada no acelerado, O relógio do jogo avançou. Será que dá pra voltar contra o Barry agora? Eu ainda não tentei, vamos ver. Ah, é você, João. Seu batalhão com todo mundo. É... Acho que é legal. Ele falando uma coisa. E aqui dentro... Oh, louco. Aqui dentro mudou. Ah. Já que tamo aqui, vamos pegar a Fantina primeiro. Pegar que eu falo de lutar. Ah, ela mandou ali. Eu vou ter que mandar também. Eu já tenho que ter culpa. Caraca, não matou. A Fantina é roubada pra caralho. Aquele mesmo a José é... Capita. Bom, eu dei uma pequena pausa. Logo no comecinho eu tive que dar uma pequena pausa, Mas eu... Eu dei. E eu nem lembro agora quem ela falou que ia mandar, Mas... Mandar a Gatop. Ah, dúvida. Ah, sim. A Gatop. Ah, uau. Antes que ela comece a ficar roubada igual tava daquela vez, Tive que mandar o Gatop logo. E agora eu vou deixar. O Gatop é rápido. E o Gatop é forte. É, né. Pobre Ganger. Drifling. Ah, caralho. Drifling eu não vou brincar, não. Eu vou ter que matar com um ataque especial, né? Que é o Thunderbolt. Sabia, mano, que não ia matar. É melhor do que matar com um ataque físico, né? Que é Crunch ou Spark. Porque senão eu tava uma habilidade dele, né? E eu perco vida. Beleza. Vou colocar o Gartion. Exercendo pressão. Todos. Nesse caso aqui, eu não tô ligado, não. Caralho, mas que chato! Essa equipe de fantasma dela é roubada, hein? É, você não passou incrível, blá, 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 blá. Tá. Vamos voltar contra a Candy, assim. Eu nem li o que elas falaram, porque... Porque sim. Eu esqueci de ler a cantina e da Candy, assim. Então eu tô ligando ali. Ó, o Revival é rápido pra caralho. Também faz pressão. Acho que a defesa física dela é baixa. Vou usar a Spark. Não sei, mas paralisou, então... Filha da puta, né, mano? Caraca. Ah, sim, o Vaporão. Ótimo. Cara, não sei se é bom usar um... Expuxer na hora da liga. Não faço ideia. Mas, bom. Vamos ver, né, como vai ser. Se vai ser muito impossível ou se... Ou se vai ser parecido com o que foi. Ou se vai ser mais fácil. A revanche é... É bagulho doido. Principalmente a Cintia. Bom, eu tô buffando o fogo do Infernape. Então eu vou usar a Flamethrower mesmo. Frostless. Ah, vou deixar. Ah, caralho. Ele errou porque a habilidade do Frostless aumenta a evasão em granizo. E tava caindo granizo por causa da habilidade da bomba snow. Cara, mas... Ah, tá. Eu pensei que não ia acertar nenhum, mano. Ah, isso aqui é tranquilo. O Neck Punch é um movimento de prioridade. O Revival é rápido, mas o Neck Punch é mais. E o Ordener tá ali de novo. Que pena. Ah, então vamos curar aqui, né, a equipe. É, mano. Eu não sei o que fazer pra eu estar contra o Barry aqui, não. Eu queria... Eu pensei que pelo relógio aqui do jogo, já seria o fim de semana. Mas pelo visto, não é. Mas eu sei que o Barry, a gente consegue lutar três vezes com ele. Ou talvez dê até pra lutar mais. Só que a gente luta uma vez, os Pokémon dele tão mais ou menos 70. 60. Depois a segunda vez, eles tão mais ou menos 70. Depois a terceira vez, eles tão mais ou menos 80. Ou seja, é tipo, o treinador... O nível mais alto do jogo é ele quando ele estiver lá pelos 80. Então, eu acho que o inicial dele, que no caso aqui é o Empolion... Deve estar 85 no final. Ah, como eu não consigo lutar com ele? Foda-se. Agora chegou a hora. Vamos lutar nessa revanche da liga. Eu quero ter certeza aqui que... O que eu tenho tá bem. Cara, poção tá bem. Vou comprar mais 11 super poções. Ah, sim. Detalhe. Eu lutei com tanto treinador que eu ganhei dinheiro pra caralho. Vou comprar bastante poção mesmo. Cara, 50 mil isso aqui. Eu ganhei bastante. 48 mil. Gastei 100 mil só de Max Potion e Full Restore. Revive. Revive 30 tá bom. 30 tá bom, né? Só 30. Isso aqui eu vou comprar pra caralho. Foda-se. 99 mesmo. E... Luxury na frente. Tem que ser assim. Salvar aqui, porque sim. Porque agora o bagulho vai ser foda. Lá vai. Essa música é potência, mano. Dá um vídeo. Vamos lá, Aaron. Olá, bem-vindo à Liga Pokémon. Eu sou a Aaron da Elite dos 4. É um prazer em conhecer você. Ó, eu deveria explicar. Eu sou um grande fã de Pokémon, exceto. A galera tá falando a mesma coisa. É, ele fala a mesma coisa. Mas, sim. É... É a revanche. Olha o nível do bicho dele, mano. Vou usar o Thunderbolt aqui. Olha, mano. A Luxury é mais rápido. Caralho, mano. A Luxury tá cada vez me impressionando mais. E matou. A Luxury é muito... Porra louca, mano. Ah, sim. Eu não tô usando o Deathshare, não, mano. Era a Cross. Ih, caralho. Ih, que arrumada. Tem Stone Edge. Não lembrava disso. Mas, é. Eu não sobrevivi a Fly, mano. O Fly da X4, né? Ó, o Drapion morre com solo. Pelo menos é pra eu morrer, né? Ah, não, cara. Eu não tenho como sobreviver. É um ataque de solo do Garchomp. E é, tipo... É o Soft Sand, né? Tá bufado ainda. Toma, caralho. Os bichos estão em nível alto mesmo. Eu acho que o que menos vai participar de batalha é o Vaporeon. Porque o Roserade vai participar bastante na próxima, que é a de solo. Não que o Vaporeon não possa participar também, mas a Roserade vai ter uma participação maior, eu acho. Esse que quer. Vou colocar o... Deixar o Ipernipo nela. Será que mata? Acho que não, hein? Matou, caralho. É, também. Dessa vez o... Fogo tava bufado. É. Beleza. O começo aqui foi... Foi, beleza. Cara, ele... Ele fala a mesma coisa. Eu pensei que ele falava alguma coisa diferente. Opa. Minha equipe precisa de cura? Não, por enquanto ninguém toma ataque. Tá perfeito. Agora entra no Zerade. Bem, bem. Você é um treinador adorado, blá, 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 blá. É a sua meta. Realmente, ele fala a mesma coisa. Eu sei que você é aberto. Você já falou isso uma vez. Eu já conheci você. Whiskash. Sol de água. Já era. Hum. É. Nesse caso aqui. Sim, eu vou pôr. Gelo vai dar um dano no X4 aqui. A S-Binha 90 vai dar, tipo... É... 360. Surf. Deixa eu ver. Vai dar X2. Então vai dar 180. Assim que o ataque ainda tá... Ufado. A S-Binha vai dar mais dano, eu acho. Ou talvez os dois estarem passando a mesma coisa. Surf tem bônus de tipo e tem o... E tem bufado água. É, matou. Vai subindo a dano no X4. Golem. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Mais pra frente. Cara, eu vou colocar... Eu vou deixar o Vaporão mesmo. É que o Vaporão tem muita vida. E se eu depender dele mais pra frente... Sem contar que ele tem S-Bin, né? Se eu depender dele pra vencer o Guardião que dá sentido... Right Barrier. É bom eu subir ele de nível. Caraca, Right Barrier é muito foda, mano. Só que o Surf, ele é especial, né? Ele tem uma puta defesa física e um ataque desgraçado. E Poldown. E Paldon. Não, falo o contrário. Beleza. O Surf, ele vou girar, né? O Vaporão participou mais que o Roderite mesmo. E porra, a próxima é de fogo. Vaporão e... E Garchomp vai tá... Louco. É isso. Ela fala a mesma coisa. Eu não vou ficar tentando traduzir aqui, não. Eles falam exatamente as mesmas coisas. Agora sim, eu preciso curar. Eu acho que é melhor o Garchomp na frente. Os dois na frente. Bom, mas sabe se eu não sei, tá fértil, flint, o mestre tipo fogo, blá 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 blá. Mesma coisa. Vai ver que só o Sintia fala coisa diferente. Beleza. Inclusive, na outra liga, eu não usei os itens de PP. Talvez nessa, eu usei. Quer dizer, se eu precisar, né? Cara, eu acho que é bom deixar o Vapor... Ai, cara. Não, mas não mata, não. A não ser que desse crítico. Mas não é do tipo dele. Ah, para, fodeu. Vai, tenta dar Thunderbolt aí. Vai, otário. Nossa, mano. O Vaporão é... Caralho, como assim? O Magbord é mais rápido? Mesmo assim, se fodeu. E se não se fodesse agora, ia se foder depois. Porque o Hyper Beam come o Krul, né? Ele precisa usar o próximo pra recarregar. Então ele não ataca. Vou confiar de novo aqui no Vaporão. Eita, o que é isso? Caralho, é Solar Beam, mano. Solar Beam é golpe de grama. É bom matar, hein? Ufa. É, Solar Beam usa um pra carregar e atira no próximo. Fernaper? Fernaper, Fernaper. Nossa, o dele vai estar a nível bem mais alto. O que, mano? Infinita, Prime, Earthquake? Fodeu. Eu vou usar a Dig e o meu já era. Caralho, mano. Eu não sabia dessa, não. É. Vou ter que colocar o... Corbate. Bom, essa música de Elite Four é diferente da música de Lili de Ginásio. Ela tem uns toquinhos diferentes e ela é mais tensa, parece. Encaixa bem. Eu gosto desse detalhe. Agora vai o Acrobat, né? Pô, Deus. Envenenou, maravilha. Queimou. Queimou eu e envenenou ele. Vou me curar aqui. Errou o Giga Impact, caralho. O Giga Impact é o equivalente do Hyper Beam, só que é um ataque físico. Mas é a mesma coisa, 150, tem uma chancezinha de errar, mas se acerta, né? Se ele ataca, ele precisa carregar o próximo, recarregar o próximo turno. Então, ele fica um turno sem atacar. Ele cobre um turno. Caralho, pobre Infernipe. Esse aí morreu triste. Caralho, esse aí é foder minha equipe. Eu não lembro com quem que o Lucian começa. Eu não lembro se é Mr. Mime, se é... Se é Brunzong. Eu não vou usar uma hiperpoção pra isso, não. Cara, na dúvida, eu acho que é melhor eu ir com o Infernipe na frente. Não. Acho que não, hein. O Luxury na frente, eu acho que é melhor. De tantas vezes que eu joguei esse jogo, o Luxury foi... Eu vou salvar. De tantas vezes... De tantas vezes que eu joguei esse jogo, na maioria das vezes o Luxury tá na frente. Pelo que eu me lembro, ele não tá ruim, não. Vamos ver, né? Não lembro exatamente, mas eu acho que o Luxury na frente vai dar bom. Ah, dá bom sim, é. Mr. Mime morre. Ai, que bom, ele usou o Light Screen, mano. Ah, então o Crunch mata. É. O problema do Light Screen também é que o Brunzong vai aguentar o Frame Troll. Nesse caso aí, eu realmente não tenho que fazer, é só o Frame Troll. Ah, não tem que fazer. Eu vou ter que usar mesmo assim. Ah, falta que ele é psíquico também, né? Ele tá pronto pra ferrar o Infernipe. Eu só não posso usar o Close Gobot, que aí diminui a defesa dele e aí fodeu. É, eu acho que o Infernipe já era. Nossa. Sim, realmente, ele já era. Vou ter que colocar... Mano, eu vou colocar vapor, não. Será que a água mata? Ah, mas ele tá com a porra do... Do Light Screen. E ele deve ter uma defesa física boa. Ah, não. Vou tentar usar o Waterfall. Uau. Que bosta, hein. Esperava mais. E o Surf, como será que vai? Deu menos dano, por causa do Light Screen. Alguma hora o efeito do Light Screen para. Eu usei Shadow Ball, porque... Pode acontecer de diminuir a defesa especial dele. Não. Também não. Ih, caralho, ela é chatice. Caralho. Ah, acaba a Surf, né? Foda-se. Beleza, ele vai morrer. Agora vem o Luxray. O Thunderbolt deve matar. Maravilha. Espion. Agora o Luxray na frente aqui. O Luxray e o Archomp vai... Vai conseguir. Mata, né? Mata. Caralho, o Luxray aqui está sem dó nem piedade. Nossa, o Alakazan é muito rápido. Guard Jump. Assim que vai ter que segurar. Todo mundo tem Psychic, que é tipo um ataque muito OP. Pra Psíquico, né? Ó, pro Galade vem o Acrobat. Acho que não mata, hein? É, não matou. Ah, se ele me escurou. Ah, o Acrobate já era agora. É, sério. Ih, fodeu. Nossa. Ah, meu Deus, cara. O Luxray é muito mito. Agora mata. Ah, meu Deus do céu, mano. O Luxray é muito mito. Nossa. Caraca, mas o que o nível 69 faz, não é mesmo? Mano, a equipe inteira é fodida. Porra, mas quantas vezes o Luxray já salvou a minha equipe também, né? É incontável. Cadê o Revive? Hum, caralho. Agora eu tenho que curar, hein? Isso porque o Luxray tá com uma nature que não faz diferença. Ela não aumenta nada e nem diminui nada. Quer dizer, ela aumenta o ataque e diminui o ataque. Mas dá no mesmo, né? Beleza. Estou aqui com a Max Potion justamente pelo motivo. Não, eu esqueci de criar um gatinho, porra. Logo ele. Esse aí eu não posso deixar, né? Eu sempre começo a Cintia com o Luxray. Porque, sei lá, dois Thunderbolt mata o... Mata o Spiritomb. Ou se eu usar um Shard e um Thunderbolt, mata. Mas eu não duvido nada que, tipo, logo depois ela joga o Gartchomp dela. Ela vai tirar o Spiritomb no meio da batalha ou... Sei lá. É melhor começar com o Gartchomp direto. Depois ela vai colocar o dela. Salvei, né? Porque assim... É... Só um olhar em você me diz muita coisa sobre você. Juntos você e seus pokémons passaram por vários desafios, né? Mesmo difíceis, significa que você triunfou sobre suas fraquezas pessoais. Tá bem. Porra, aprendi, blá, blá, blá. Tá falando a mesma coisa. É. Ela também não fala nada... Nada diferente, não. Mano, olha o nível dos bichos dela, cara. Ih, caralho. Eu acho que nessa vida aqui ela vai curar, hein? Esse curar é bom, porque ela já gasta uma poção dela. Isso, pô. Aí é uma poção não menos pra usar depois. Nossa, se ela retirasse agora o Espiritomb e colocasse o Gartchomp dela, tava fudido. Por isso que eu usei o Atrage. Caso ela tirasse já... Agora, nem fudei que eu vou deixar o meu Gartchomp contra o dela. O bicho tá o quê? 10 níveis, né? Tá 78. Mano, eu tô com um certo medinho, cara. Será que o vaculhão aguenta? Caralho, eu tô na metade ainda. Esse bicho é muito tanque, mano. Pior que, cara... Nada aqui que eu escolher... Vai ser muito... Muito bom. Ah, vai sim. Serios Earthquake, o Crobat aguenta. Não, serios do Dragon Rush. Eu vou... Ter que fazer as coisas da forma mais... Mas, sei lá. Não sei se é mais fácil, mais difícil. Mas, Dragon Rush mata. Não matou, caralho. Vai, Crobat, eu confio em você, porra. O Crobat é muito rápido, mano. Isso é roubado. Uau. Deu muito dano. Ele só não pode acertar um crítico, mano. Ou, pior que se ele acertar o Dragon Rush, pode dar o Flint. Pode parar o meu ataque. Aí é um problema. Ah, que bom, ele é o Earthquake. Só não pode dar crítico. Se der crítico, já era. Ah, ufa. Beleza. Um dos maiores problemas aí, se foi. Cara, eu acho que... O Zerade. Bem que eu queria aqui ter agora o Crobat. Vou colocar o Garchomp. Aí eu vou curar o Garchomp. Eu vou reviver o Crobat. Acho que o Garchomp, ele aguenta um hit até a metade ali. Ele aguenta... Tipo, a vida que um hit vai tirar vai ser menos que a metade. Isso. Beleza, estava certo. Então ele aguenta mais um ataque. Se tem cinco Max Revive, eu vou gastar direto no Crobat. Isso aqui tem que ser com sabedoria. Diminuir minha defesa especial. Não é um jeito. Vou curar aqui os exatos 200 que ele está precisando. Exatos. Ah, deu pouco dano. Que bom. Deu pouco dano. Cara, será que o Garchomp é mais rápido? É. Não vai matar. Vai dar dano normal porque ela é veneno e grama. Ih, matou o caralho. Ah, beleza, né? O Orphic é físico. Ela tem uma puta... Ela tem as estátuas especiais do caralho. Físico, não tem muito não. É, o Lucario é um... Vamos ver. Será que o Infernoir consegue? O Infernoir é mais rápido. Ih, matou o caralho, mano. Oh, esses itens fazem a diferença. Meu logic... Vamos ver o que ela vai fazer. Surf. Ih, caralho. Se tirar metade da vida, tá tranquilo. Ah, não tirou nem isso. Ah, então tá tranquilo, mano. Se não der crítico, ele morre. Ah, ele não atacou? Ah, se fodeu. Agora ele vai morrer. Não vai aguentar. Não tem como aguentar. É, porra. Dessa vez, a equipe tá treinada, caralho. Hum, caralho. Vai lá, Taborion. Tanque aí. Eu acho que não mata não, hein. Não, não. Eu não vou curar o Vaporeon não, mano. Vou curar o Luxray. Eu quero que o Luxray, é... Acabe com isso. E vai ser o Spark. Vai ser o Spark e o ataquezinho aí, que tá desde o começo. Desde o nível 13, acompanhando ele durante essa jornada. Foi ele que começou, foi ele que acabou. Aí sim, porra. Caralho. Excelente, batalha fodona. É, blá, blá, blá. Ah, mano. Eu pensei que eles falavam coisa diferente. Tá bom. Esse vídeo aqui foi mais curto, mano. Eu passei das batalhas mais rápido. Beleza. Tudo... Tudo que tá falando aqui é a mesma coisa, né. Eu já traduzi antes. Eu vou só pular. É, vamos entrar no quartinho, no Hall da Fama. Vamos marcar outro Hall da Fama. Vamos ter o segundo agora, né. Com a mesma equipe. Gartion, que tava na frente. Bapuron tava no segundo lugar. Infernape. Usei ele. Probate. Luxray por último, porque é o melhor por último, né. Aí sim, porra. Pensando... Eu tenho duas maneiras de pensar isso. O Vaporão tá aqui. E o Gartion. Gartion, beleza. Tipo, tô falando. Na frente, né. O Luxray poderia estar na frente junto com o Gartion. São os dois mais fodas ali. Mas se você for ver por ordem, o Luxray tá aí primeiro na tela, então é firmeza. E dessa vez eu não vou colocar o Kexari bombado, não. Ele já participou de um Hall da Fama aqui, improvisado. Então dessa vez ele tá... Ele tá descansando, porque ele... Ele requer muito poder para ser bombado, né. Então ele está descansando dessa vez. E é isso. Esse último save demora mais. Da outra vez eu pensei... Ai, caralho. Será que travou, mano? Mas não, não trava não. Ó, os créditos é a mesma coisa também. Vai acontecer dele acabar antes da música. E aí a música parar do nada. Naquele vídeo eu dou uma explicação por que isso acontece. Esse jogo aqui tá rodando em... É como se fosse tipo um mod. É, uma edição de código REC só. E isso é exatamente para deixar o jogo mais rápido. É... Um dos únicos defeitos do jogo... Oficial mesmo, é ele ser meio lento. Nesse caso aqui, ele não é mais lento, não. É... É basicamente isso. É um dos únicos defeitos do jogo. Para mim, é um jogo perfeito para caralho. Por isso que eu queria ver um remake disso. Quer dizer, quero ainda, né. Ouro sempre. Para sempre eu vou querer. Enquanto eu não sair, eu vou querer. E se sair mal feito, eu vou ficar muito decepcionado. Vou ficar muito triste. Por isso, eu espero que isso aqui seja algum bagulho foda. Que eles aproveitem o potencial do Switch. O Sword and Shield não chegou a aproveitar tudo que o Switch tinha. Tem alguns problemas de renderização na área selvagem lá. Tem... É... Cara, Pokédex, né. Isso é meio ruim. Não quer dizer que o jogo está ruim. O Sword and Shield, eu gostei. Isso porque eu só vi vídeo, nem joguei. Mas eu achei legal. E, bom. Quem comentou, falou que o jogo é interessante. É... É divertido. Igual qualquer outro. Então, realmente, só espero que venha aí algum dia. Uma Pokédex mais completa. Mas também, é um jogo de Switch. Eu não sei quando que eu vou poder jogar. Agora, eu espero sim sair o remake do Platinum ou do Diamond Pen. Remake de Tsunoi, a quarta geração. E... Provavelmente, se sair, vai sair pro Switch. Eu duvido que sairia pro 3DS. E aí, do mesmo jeito, eu não iria jogar. Só que aí eu iria me esforçar de todo jeito pra jogar dinheiro e comprar. Um jogo pra comprar um computador melhor pra poder emular. Mas, é... Tipo, esperar que também tenha a Pokédex completa no... No remake. Pelo menos isso. Ou, sei lá, se eu for completa. Vai ser bem grande. Mas, cara, é isso aqui. É... Acabou os crestas, né? Nenhuma coisa. Acabou antes da música. É... A gente volta pra casinha. Agora acabou. Não tem mais o que fazer. Não na campanha, né? Óbvio. Ainda tem muito lendário pra pegar. Muito... Esse jogo, eu acho que tem bastante coisa também. Então, eu ainda vou... Eu vou pegar os lendários. E, cara, é isso. Deixar o Luxfear na frente aqui. E o nível 70. E pensar que eu venci uma batalha. Sendo que os Pokémon dela tava, tipo, quase 10 níveis maior que os meus. E, bom, é... A DAL tá aqui ainda. As vezes, uma graminha se mexe quando o Poké Radar é rosado. As pessoas dizem que Pokémon de cores diferentes estão se escondendo lá. Poderia ser verdade? Isso é um detalhe interessante. Ela fala do Poké Radar porque o Poké Radar realmente serve pra você fazer uma corrente pra buscar algum Pokémon Shiny. E a corrente é assim. Você... É bom que você vá em algum lugar que tenha bastante grama. Eu vou até usar o Repel aqui. Cadê? Nossa, cara. 132 Repel. É bom que você vá em algum lugar que tenha bastante grama. Tipo, esse aqui, ó. É um espaço bem grande. Eu vou usar o Poké Radar uma vez aqui. Existe, tipo, as gramas se mexem de dois jeitos. Tem uma que se mexe um pouquinho o verde mais claro e um pouquinho o verde mais escuro. Aí você vai até lá. Aí, ó. Cara, por exemplo, não é do Bidu que eu quero, não. Vou fugir. Essas correntes que eu tô falando, né? Não é uma corrente de Bidu que eu quero. Só que pra poder usar o Poké Radar, eu tenho que dar alguns passos de novo pra ele recarregar. E não posso estar na bicicleta. Vamos ver. Ó. Mexeu um aqui... Ah, ali em cima, diferenciado. Ah, sim. É. Geralmente é bom colocar o Poké Radar registrado. É esse aqui, né? Não quero Bidu de novo. Eu vou... Eu tenho que dar 50 passos pra recarregar o Poké Radar. Opa, já foi? Já. Aqui, ó. Vamos ver. Porra, cara. Só vem Bidu? Não quero, não. Sabe o que eu queria mostrar aqui? Eu queria uma de Shinx pra... Pra ficar bonito, né? Que é o caso. Lá vai. Uma corrente dessa que eu falei, ela funciona assim, pra pegar o Shiny. Primeiro, se você capturar ele, você já tem uma chance maior. Então, por exemplo, vamos capturar esses Shinx aqui. Beleza. E assim que você sair da batalha, o matinho já vai mexer de novo. E assim, tem o verde mais claro e o verde mais escuro. Você tem que estar no mesmo que você entrou. E geralmente no mais longe. Então, ó. Vamos nesse aqui. Beleza. Veio outro Shinx. Bom, tem que basicamente ficar repetindo isso. Mais ou menos umas 40 vezes. E aí, quando chegar lá... Agora você pode começar a matar, assim. Quando chegar mais ou menos lá na... Caraca, eu esqueci o... O número... O numerador aí de 40. Quando você chegar mais ou menos lá no 40, você volta a usar o Poké Radar. Aí ele... Aí pode acontecer de... Mexer uma graminha brilhante e de vir um... Um... Se a graminha é brilhante, é que eu queria vir um Pokémon Shiny. Ó, louco. Sem crit. Mas acontece que é um bagulho de chance. Isso não é 100%. Então, tipo assim, você... Agora mesmo você entra e te feio e quebrou a corrente. Esse que é o foda. É o bagulho de chance. Mas, por exemplo, se você vê uma graminha brilhante, é porque tem um Shiny. E aí você tem que torcer pra que seja o que você quer, né? Porque se aparece um Shiny, provavelmente tem a ver com a sua corrente. É uma chance alta. Se acontecer de vir um Shiny. Mas, também... É, essas graminha aqui de contorno, ó... Nessas pontas, assim... Elas podem... Elas têm mais chance de quebrar essa corrente também. Então, tudo é coisa de chance. Isso é sorte. Ó. Vamos nesse aqui. É tudo questão de sorte. Esse aqui veio nível 4, por exemplo. Interessante. E mesmo tendo capturado, ele... Quebrou a corrente, né? Mas é, de novo. Não é 100%. É uma questão de chance. E a gente tem que tentar sempre ir mais longe. Ó, veio outro Shinx. Mais um detalhe. É bom sempre ter Repel. Que tem um Pokémon que tenha bastante... É... Que tem Pokémon com bastante PP. Mais longe aqui, ó. Tem Pokémon com bastante PP. Pra você não ter que ficar saindo daqui, né? Agora, eu não vou pegar um Shiny aqui agora. A não ser que, de cagada, venha um aqui exatamente agora. Mas o vídeo tá com 44 minutos. Eu não vou fazer muito mais que isso, não. Eu, por exemplo, vim aqui numa graminha de contorno. Mas era onde mexeu. Era até, de novo, de novo. Chance. Acabou não quebrando. Mas a chance de achar Shiny nesse jogo... É... É de 1 em 8192. É uma chance muito baixa. Fazendo isso, a chance é de 1 em 200. Ou seja, é muita diferença. Então, assim... Pra quem é caçador de Shiny, isso facilita muito. Vamos no mais longe aqui, ó. De novo. E tem que ficar fazendo isso. Repetindo até chegar mais ou menos umas 40 vezes. Aí... Aí você usa o Poké Radar de novo. Né? Né? Esse... Tipo, usar mesmo, né? Não tô falando dessas graminhas automáticas. Se eu for nessa graminha aqui, por exemplo, vai dar merda. Porque ela é outra corzinha. Outra corzinha que eu falo é o verdinho mais claro, né? Eu tenho que sempre pegar a mesma também. Se eu fosse ficar aqui, seria só a Cortana. Ó. É... É um método interessante. Ô porra, não era pro teu dado Charge, não. Esse aqui mexeu. Veio Jinx. Mesmo na pontinha. Ah, então é basicamente isso. E... Bom, eu sei como funciona a corrente, mas eu realmente nunca tentei fazer uma. Igual a que eu tô fazendo agora. Agora que eu comecei, eu vou continuar. Não vou nem parar o vídeo agora. A não ser que a corrente quebre. Mas por enquanto não quebrou. Se eu conseguir alguma coisa, eu faço um corte. Se a corrente quebrar, eu também faço um corte. Mas eu... Ah, eu finalizo o vídeo. Se eu conseguir alguma coisa, eu faço um corte pra quando eu conseguir alguma coisa. É isso. Bom, galera. Infelizmente. Não deu certo a corrente não. Por causa da porra de um Sentryt que veio. Aí quebrou, né? Aí fodeu. Aí não... Não deu certo, né? Quebrou a corrente esse Sentryt arrombado. E porra, eu tava indo bem até. Eu tava fazendo as contas pelo número de movimento. Eu tinha gastado quase todos os 15 Crunch. Então já tinha sido quase uns 15. Se eu gastasse mais 20 Spark, já seria uns 35. Se eu gastasse mais uns 5 Thunderbolt, eu tava lá pelo 40. Aí eu tentaria usar o Pokeradar. É claro. Mesmo sendo uma maneira bem mais simples de achar Shiny, depende de paciência. Mas... Eu não vou fazer isso agora. Eu tentei uma vez, não deu. Eu não vou continuar tentando agora, não. É, então... Só pra finalizar bonitinho. Pra finalizar essa campanha e essa série. Eu vou pra casa. É. Vou subir, deitar na minha cama e acabar aqui. É isso. Esse foi o último vídeo de campanha, então. A gente venceu a revanche da Liga. Que a gente lutou com tantos treinadores que a gente viu no jogo. A gente fez absolutamente tudo que tinha pra fazer. Mas os lendários ainda não. Isso aí vai ter. É claro. Mas de história. De lugares que dava pra gente ir. Acabou. Era isso. É, então... Né? Quem assistiu, quem acompanhou, ó. Valeu. Deixa o like. E se inscreve. E eu vou ficando por aqui. Então... É isso. Valeu. Falou.